Depois da queda de Kisaki, os heróis agora se preparam para a grande investida final. Enquanto isso, a Liga de Vilões passa pelo seu treinamento secreto que mudará o destino da sociedade. Hoje é o último vídeo dessa minha saga que cobre todas as temporadas de Boku no Hero lançadas até agora. Até porque amanhã, se não me engano é amanhã, será lançada a sexta temporada. A playlist com todos os episódios vai estar no card aí em cima para você ver caso tenha perdido algum dos vídeos. Se você não for inscrito ainda, considere se inscrever para apoiar esses meus vídeos que deram um trabalhão de fazer. Foram seis empresas de muito roteiro e edição. E a sua inscrição, like, comentário e compartilhamento é o que me permitem criar vídeos como esse. Por isso que você é tão importante para mim. Muito obrigado pelo apoio sempre. Agora sem mais relação, vamos ver tudo o que rolou na quinta temporada de Boku no Hero. No final da luta de Endeavor contra o Nomo, Dabi aparece no local e confronta os dois heróis. Ah, Hawke também estava por lá. Mas, antes de iniciar qualquer luta, a heroína Mirko aparece fazendo com que o verão recue. Depois desses acontecimentos, Hawke se encontra novamente com Dabi, mas dessa vez em segredo. Desde a conversa dos dois, Dabi disse que usou o Nomo para testar as habilidades da criatura contra o herói forte. E no caso, seria um herói que o próprio Hawke iria levar. Mas Dabi não esperava que o herói fosse o Endeavor. Os dois acabam discutindo, já que esse seria um teste para saber se Hawke realmente estaria apoiando as intenções da liga. Hawke havia entrado em contato com Dabi um tempo antes, dizendo que gostaria de cooperar com a liga de vilões. Por ser o herói número dois, ele pode obter informações cruciais para a liga. O vilão, então, resolveu testar a confiança do herói, fazendo esse pequeno ataque com o Nomo. Dabi ainda questionou o fato de não ter tido nenhuma casualidade durante o ataque. E Hawke disse que ele precisa manter as aparências. Afinal, por ser o herói número dois, ele não pode ser alvo de desconfiança por parte da sociedade de heróis. E isso beneficiaria a liga, já que, na sua posição, ele consegue informações mais detalhadas. Dabi acredita as palavras de Hawke, mesmo não confiando totalmente que o herói realmente está disposto a cooperar com a liga. Assim, os dois encerram seu encontro. Mas, um tempo antes de Hawke entrar em contato com Dabi, Hawke foi designado pela Comissão de Segurança Pública para se infiltrar na liga de vilões. Depois dos eventos em Camino, com a investida da liga, o ataque do Alphoron e a aposentadoria do All Might, os heróis não podem ficar mais de braços cruzados, esperando que novos inimigos apareçam. E, ainda mais com toda a fama crescente da liga, eles não podem esperar que os vilões dita os movimentos, enquanto os heróis apenas esperam para contra-atacar. E, desde isso, a liga, apesar de nunca ter sido vista como uma ameaça, sempre esteve um passo à frente, desde o seu primeiro ataque, lá na primeira temporada, à escola da UA. Não dá para ignorar mais essa tal de liga dos vilões. Por isso, Hawke seria o mais adequado. Mesmo dentro dos heróis, ele possui olhos e ouvidos aguçados para sempre estar por dentro de tudo o que está acontecendo. Então, ninguém é melhor do que ele para fazer a mesma coisa dentro da liga. A origem do One for All Part 3 Enquanto isso, na UA, os alunos continuam em suas rotinas de treino. E, após mais uma sessão de treinamento, o jovem Midori se vê exausto e vai direto para sua cama, onde cai no sono rapidamente. É então que ele tem um sonho desperto, algo como uma visão. Ele se vê em um local deserto, com seu corpo preso, como uma fumaça esverdeada. Apenas os seus olhos e mão direita estão descobertos. Ao lado dele, Midori olha outras sete pessoas. Dentre elas, a antiga mecha do All Might e uma silhueta que lembra o próprio All Might. Aquelas pessoas eram os antigos portadores do One for All. De repente, Midori se vê em frente a duas outras pessoas. Uma delas, o All for All, e a outra, o seu irmão mais novo. Não do Midori, é do All for All. O primeiro portador do One for All. Midori assiste os dois irmãos discutirem sem poder se mexer ou mesmo falar. O irmão mais novo fala do caos que o irmão mais velho trouxe ao mundo ao utilizar sua individualidade para ganhos pessoais. All for All demonstrou como reuniu seus seguidores, ao dar às pessoas exatamente o que elas queriam. Um homem que só queria viver uma vida tranquila e cuidar de seus pais foi isolado da sociedade por causa de sua aparência oriunda de sua individualidade. Enquanto o outro, por não ter nenhuma individualidade, foi atacado e teve seu corpo violado por aqueles que possuíam essas novas habilidades. All for All dá às pessoas exatamente o que elas querem. Ao homem que odiava sua individualidade, ele a retirou. E ao homem que clamava por algum poder, ele o deu. Dessa forma, o vilão conquistava seus leais seguidores, não importava quem sejam. All for All usava sua individualidade para ajudar as pessoas em troca de servidão eterna. Assim, o vilão iria instaurar uma nova ordem no mundo. Mas o seu irmão mais novo não concorda com as ações do mais velho, já que a única coisa que ele está fazendo é usar o vazio no coração das pessoas para manipulá-las e depois descartá-las. No início do surgimento das individualidades, a sociedade não sabia como agir. As pessoas com poderes abusavam de sua nova força, enquanto as pessoas que não tinham acabavam sendo oprimidas. Foi se aproveitando dessa oportunidade que All for All construiu seu reinado de caos, dando a chance das pessoas revidarem contra seus agressores. Dessa forma, ele foi capaz de criar sua organização. O primeiro disse que nunca ajudará o seu irmão mais velho, mas All for All disse que o forçará a ajudá-lo. Já que mesmo seu irmão tendo um corpo tão fraco, ele possui uma individualidade capaz de utilizar. O sonho acaba quando o primeiro aparece diante do Midori, dizendo que gostaria de mostrar um pouco mais. Porém, o jovem só estava em 20% do seu poder. Por isso, aquilo era o máximo que ele poderia ver. Mas naquele momento, ele já tinha passado da singularidade. Então, o Midori deveria ter cuidado. O jovem Midori desperta de seus sonhos sem entender muito bem o que tinha acontecido. No dia seguinte, Deku vai conversar com o All Might sobre o seu sonho, e o antigo herói número 1 fica impressionado com o fato do Midori ter conseguido interagir com o primeiro, já que isso nunca tinha acontecido antes. Pelo menos, não que o All Might soubesse. Midori é o único usuário do All for All capaz de interagir com seus antecessores. Mas o All Might também está tão confuso quanto o jovem, já que ele nunca tinha passado por uma experiência como aquela. E também não entendia muito bem o que a singularidade significava. Por isso, agora mestre e discípulos precisarão encontrar uma resposta juntos. E tem a mini competição dessa temporada. Os alunos da turma 1A vão enfrentar os alunos da turma 1B. Com a participação de Hitoshi Shinsu, o aluno que participou do festival de esportes na segunda temporada. Como ele sempre quis fazer parte do departamento de heróis, a Izawa decidiu ajudar o garoto, e esse treinamento em conjunto vai ser a decisão se o Shinsu entrará ou não para o curso dos heróis. A competição é simples. As duas turmas se dividirão em grupos de quatro pessoas e lutarão entre si. Shinsu vai fazer parte uma vez em cada turma. E o objetivo é, cada time verá o outro como vilão. Então, eles terão 20 minutos para capturar todos ou o maior número de integrantes do time oposto para vencerem. Como são muitos episódios e tem mais coisas acontecendo nessa temporada, vou resumir as batalhas, já que apenas uma delas é realmente importante. A primeira luta é do grupo do Kirishima, com a participação do Shinsu, contra o grupo da Shiyosaki. A vitória é do grupo do Kirishima. A segunda luta é do grupo da Yaoi Orozu, contra o grupo da Kendo. A vitória é da turma da 1B. O terceiro confronto é o time do Todoroki contra o time do Tetsu. E dessa vez, dá empate. A quarta luta é do time do Bakugou contra o time da Togaki. Com destaque para o próprio Bakugou, que nessa luta mostra o seu amadurecimento como pessoa. Ele consegue trabalhar em equipe, não só para fazer seu time vencer, mas como ele mesmo diz, ter uma vitória completa. Já que dessa vez, apesar do seu temperamento explosivo, Bakugou não está mais lutando sozinho. Agora, ele sabe que não tem problema pedir ajuda às vezes. Ser um herói não é ter que encarar todos os problemas sozinho. Ele não precisa sempre demonstrar seu mais forte que os outros. Mesmo o herói número 1 precisa de ajuda. Por isso que quando outras pessoas estiverem em perigo... Quando vocês estiverem em perigo, eu vou salvá-los. E quando ele estiver em perigo... E quando eu estiver em perigo, então vocês me salvam. Dessa forma, o time do Bakugou consegue vencer em 5 minutos, sem nenhum ferido e nenhum dos companheiros capturados. Uma vitória completa. A equipe perfeita da UA. A última luta é do time do Deku contra o time do Monoma, com a participação do Shinsu. A luta segue tranquila, com o Deku sendo responsável por liderar a equipe. Neito o Monoma, que possui a individualidade de copiar outras individualidades, começa a provocar o Midori, falando sobre o fato do Bakugou ter sido culpado pela aposentadoria do All Might. Midori se mantém calado, porque o Monoma pode ter copiado a individualidade de controle de mente do Shinsu. E se ele responder às provocações, ele pode acabar tendo sua mente controlada. Mas de repente, o One for All se ativa por milésimos de segundos em 100%. E uma nova habilidade surge do corpo do Midori. Do braço do herói surgem várias faixas de energia negra, que começam a perder o controle e atacar para todos os lados. Deku perde totalmente o controle de sua individualidade, colocando todo mundo em perigo, inclusive os seus amigos. All Might ainda pede para os professores pararem o treinamento, já que aquilo não era normal. Sem nenhum controle do que estava acontecendo consigo mesmo, O Raraka pulou para tentar ajudar seu amado barra amigo. Tentando acompanhar o Midori, ela grita para o Shinsu ajudar, já que sua habilidade de lavar o cerebral faria com que o Midori perdesse a consciência. Quando o Shinsu ativa sua individualidade no Midori, ele se vê de novo no mesmo lugar do seu sonho. De repente, uma pessoa aparece e começa a conversar com o Midori, que não consegue responder porque ainda está de volta da fumaça negra. Mas esse homem é um dos antigos portadores do One for All. E ele explica para o garoto que aquelas faixas de energia que saíram do seu braço, na verdade, eram a individualidade dele, chamada de chicote negro. Ele também explica que ao longo das gerações, o One for All acumulou as individualidades de todos os seus portadores, e agora chegou o momento de libertá-las. Deku precisaria aprender a controlar suas emoções, porque a partir daquele momento, ele iria manifestar outras seis individualidades. Todas elas potencializadas pelo próprio poder do One for All. Izuku Midori, o garoto que não tinha nenhuma individualidade, agora deveria aprender a manifestar todas as sete individualidades acumuladas pelo One for All. Midori desperta de seu encontro com seu antecessor e percebe que ainda está no treinamento. Preocupado com o que tinha acontecido, Midori não tem muito tempo para pensar, já que os outros alunos ainda estavam tentando vencer a competição. A Isawa decidiu não interromper o treinamento, então as duas turmas continuam se enfrentando. Deku ainda tenta utilizar o chicote negro mais uma vez, só que o corpo dele não aguenta o poder. Mas no final, o time do Deku acaba sendo vitorioso. Com todos os grupos finalizados, termina o treinamento entre a 1A e a 1B com a vitória da turma 1A e a admissão do Shinsu no curso de heróis. Depois desses eventos, Midori, Bakugo e All Might conversam sobre o ocorrido com a individualidade que o Midori manifestou durante o treinamento. Por isso, os dois jovens começam a treinar juntos para que o Midori tenha que aprender a controlar o chicote negro. Um tempo se passa, os estudantes que faltavam adquirir suas licenças de herói finalmente conseguem. Agora, todos os alunos da 1A podem atuar como heróis em caso de emergência. Todoroki chamam Bakugo e Midori para estagiarem na agência de Endeavor, para que eles pudessem continuar os estudos de trabalho de heróis, já que os pró-heroes das agências que eles estavam fazendo antes não estavam disponíveis no momento, que no caso é o Gran Torino e o Beast Genis. E falando em Genis, alguns dias antes, Hawks vai visitar Beast Genis, que diz a ele que mesmo sem um pulmão, ele conseguiu sobreviver ao incidente de Camino, quando ele lutou contra o Alphoron. Genis diz que vai se revelar de novo ao público em breve, mas ainda tem algumas coisas que ele precisa fazer. Então, Hawks puxa uma espada de suas penas. De volta ao presente, o trio de heróis chega para participar do estágio na agência de Endeavor. Mesmo o pró-hero não gostando muito da ideia, ele concorda com os outros dois, além do Shoto também fazer o estágio lá. Esse é o estágio que funciona da mesma forma de todos os que já ocorreram. Os estudantes vão ajudar os pró-heroes nas suas atividades rotineiras, ao mesmo tempo que melhoram suas individualidades. Enquanto conversa com o Endeavor, um vilão aparece causando confusão na cidade. Mas não era nada muito problemático e o Endeavor rapidamente consegue prender ele. Hawks, que também passava pelo local, acabou ajudando o pró-hero. E já que ele estava por ali, ele aproveita e entrega para o Endeavor um livro chamado Guerra da Liberação dos Metas. Um livro que pouco importa o conteúdo. Na verdade, Hawks conseguiu se infiltrar na Liga dos Vilões e atualmente está sendo monitorado por eles para saberem se podem ou não confiar no herói. Por isso, Hawks não pode ser claro em suas mensagens. Ele usou o livro com algumas frases marcadas para passar uma informação para o Endeavor, sem que os espiões da Liga percebessem. Agora, cabe ao herói número 1 decifrar o código. O trio de jovens chega até a sede da agência e conhece os ajudantes do herói número 1. Eles vão atuar junto com esses heróis enquanto o Endeavor estiver ocupado. No fim do dia, o Endeavor decide dar uma olhada no livro que o Hawks deu para ele e percebe a mensagem escondida. O inimigo é o Exército da Libertação. O número é de mais de 10 mil. Daqui a 4 meses, eles vão se rebelar. E assim começa o treinamento na agência dos heróis de Endeavor. Enquanto o Hawks investiga o máximo que puder sobre a Liga e o Exército da Libertação, os estudantes precisam ser preparados para caso o pior aconteça. Que em 4 meses, tudo irá mudar. Mas para entender como a Liga cresceu tanto em tão pouco tempo, vão precisar voltar alguns meses. A Liga dos Vilões não está nos seus melhores dias depois da queda do seu líder. Então, para se reerguerem, eles precisavam encontrar o poder que Alphoron deixou para trás. Para isso, a Liga vai até um local onde um dos aliados mais fiéis do Alphoron está, o monstro chamado Gigantomachia. Ele iria ser o responsável em testar se Shigaraki era digno ou não de suceder o Alphoron. E sem muita conversa, Gigantomachia já parte para cima da Liga dos Vilões, que mal consegue se defender do ataque dele. O que acaba sendo uma decepção para o Gigantomachia, que não poderia aceitar aquele garoto tão fraco como o sucessor do seu antigo mestre. Mas antes que a luta realmente começasse, o Doutor teleporta a Liga para seu esconderijo. O Doutor é um médico que atua de fachada em um hospital trabalhando em suas pesquisas sobre a individualidade. Mas, na verdade, é um dos aliados mais antigos do Alphoron e também é o responsável por criar os nomos. O Doutor, assim como Gigantomachia, tem dificuldades em aceitar o Shigaraki como sucessor do Alphoron. Mas, ao ouvir o objetivo do jovem vilão, o Doutor decide que irá ajudar. Quer dizer, ele ia ajudar desde o começo, só estava testando o Tomura. Então, o Doutor revela que irá entregar ao Shigaraki um certo poder. Mas, na situação atual, ele não pode, já que a Liga ainda é muito fraca. Por isso, Shigaraki, primeiro, deverá fazer com que o Gigantomachia o reconheça como seu novo mestre. Só assim, o Doutor entrega um grande poder a ele. Nesse momento, também descobrindo que Davi irá atrás de um aliado. É justamente os eventos que ocorrem no final da quarta temporada, quando o nome High End, Attacken Devil e Haltz. Começa, então, o treinamento de vilões. A Liga enfrenta o Gigantomachia dia e noite sem parar. Tirando o Shigaraki, os outros membros revezavam entre si para conseguir se manter durante a luta. O próprio Shigaraki só descansa durante três horas, que é o tempo que o Gigantomachia para de atacar a cada dois dias de combate direto. Essas condições se mantiveram por mais de um mês de combate contra o Gigante. Durante um dos momentos que o Gigantomachia estava descansando, o Twice recebeu uma ligação de Jiran, que é um informante da Liga e foi responsável por indicar a alguns dos atuais membros da equipe. Porém, quem estava no telefone era o líder do exército da libertação, chamado Redest. O seu objetivo é construir um mundo onde as pessoas seriam livres para usar suas individualidades da forma que quiserem. E por isso, durante anos, eles foram recrutando pessoas de todos os níveis sociais e espalhando pelo país os seus ideais de libertação. Criando um verdadeiro exército que está prestes a se rebelar contra a sociedade atual de heróis. Mas, primeiro, ele quer derrotar a Liga de Vilões. Shigaraki resolve se aproveitar da situação, tanto para acabar com o exército da libertação, quanto para derrotar o Gigantomachia ao mesmo tempo. Se ele for até onde o Redest está, quando o Gigante acordar, ele vai ir atrás do Shigaraki. E no meio da confusão, o Gigantomachia vai acabar derrotando qualquer exército que estiver pela frente, se cansando do processo, e é então que o Shigaraki irá conseguir fazer o Gigante se submeter a ele. Dabi retorna para o seu encontro com o Hawks e se junta à Liga, e todos os membros vão até a cidade de Deika, local onde fica o exército da libertação. E essa cidade é composta quase todas por membros do exército. Então, assim que Shigaraki e os outros chegam, eles são imediatamente atacados, fazendo com que os membros da Liga se separem e começam a lutar com praticamente a cidade inteira. Os heróis não são os únicos a melhorarem as suas individualidades. Durante o confronto com o exército da libertação, os membros da Liga começam a demonstrar sua evolução. Toga enfrenta um grupo de inimigos com bastante dificuldade. Com um local cheio de bombas, ela é constantemente acertada por todos os lados, ficando gravemente ferida, quase não conseguindo contra-atacar. No momento em que ela vai se sentindo cada vez mais pressionada, o poder da Toga, que a torna capaz de tomar a aparência da pessoa que ela ingere o sangue por um tempo, começa a sofrer uma evolução. Ao se ver naquela situação, a sua individualidade evoluir. Ao ingerir o sangue da Uraraka, que ela vai aguardar desde a segunda temporada, se não me engano, ela se transforma na jovem heroína da Ua, e por alguns instantes consegue manifestar a individualidade zero gravity da Uraraka. Agora, a Toga consegue não só se transformar em uma pessoa depois de ingerir o seu sangue, mas também utilizar as individualidades que ela tem enquanto estiver transformada. Isso definitivamente vai ser um problema para os heróis no futuro. Em outro lugar da cidade, Shigaraki começa a ter flashbacks de sua infância, o que deixa o vilão extremamente irritado. E por isso ele acaba desintegrando um grande grupo de soldados do exército da libertação. Spinner assiste de longe os atos do Shigaraki e percebe que naquele momento algo estava mudando dentro de seu chefe. Shigaraki conseguiu desintegrar as pessoas em uma reação em cadeia, tocando apenas em uma e fazendo a sua individualidade percorrer para as outras que estavam próximas, coisa que ele não fazia antes, mostrando que a sua individualidade também estava evoluindo. Enquanto isso, Twice encontrou a Toga toda machucada e se desespera ao ver a garota naquele estado. Do outro lado do exército da libertação, tem um cara com uma individualidade capaz de criar marionetes do tamanho de uma pessoa. Ele cria várias marionetes parecidas com o Twice para capturar o vilão e matar a Toga. Twice possui dupla personalidade, que se desenvolveu depois que o vilão criou várias cópias de si mesmo, porém ele já não sabia quem era o verdadeiro, o que levou a um verdadeiro massacre. As cópias começaram a se matar, sobrando apenas um, que não sabe se ele era o verdadeiro ou apenas uma cópia. Por isso ele usa máscara o tempo todo. Dessa forma ele consegue se controlar e impedir que o seu corpo se divida novamente. E naquele momento, vendo todos aqueles rostos iguais ao dele, Twice começa a entrar em um colapso mental. Mas quando ele tem os seus braços quebrados, ele percebe finalmente que todo aquele tempo ele não era uma cópia. Ele era o original, já que as cópias somem depois de sofrer danos graves. Por isso que todo esse tempo, Twice sempre evitou combates com medo de se ferir e desaparecer. Finalmente naquele momento, para salvar sua amiga Toga, Twice desperta a verdadeira extensão de sua individualidade. O exército de um homem só. A evolução de mais um dos integrantes da Liga. Só que a Liga ainda enfrenta problemas com alguns integrantes do Exército da Libertação. Por isso, o Doutor acorda o Gigantomach antes do tempo para dar uma forcinha no confronto. Dabi enfrenta um cara de gelo chamado Gitten, que dá trabalho para o vilão das Chamas Azuis. Twice, usando seu exército, tenta reduzir o maior número de inimigos possível. Mr. Compris não fez nada até agora, só está andando de um lado para o outro perdidaço. Mas os três estão juntos, e a Toga está sendo mantida em um local seguro. Do outro lado da cidade, Shigaraki Spinner tenta se aproximar o máximo possível da torre principal, onde o Redestro está localizado. Twice também chega até onde o Shigaraki está, até porque ele está em todo lugar, ele é um exército agora, e ajuda seu líder a atravessar os inimigos e chegar na torre finalmente. Lembrando que enquanto tudo isso está rolando, o Gigantomach está vindo igual o Trembala. A luta entre os dois líderes pode finalmente começar. Rekia e o Tsubashi. Nome de vilão? Redestro. Individualidade? Estresse. Essa individualidade permite que ele canalize estresse, frustração e raiva em força bruta. Ele é tipo um brasileiro 12 horas no sol dentro de um anjo lotado preso em um engarrafamento. Durante a luta, Redestro consegue facilmente imobilizar o Shigaraki, já que em quesito de força bruta, ele é muito superior. Porém, naquele momento, o mais estressado dali era o próprio Shigaraki, que começava a recobrar suas lembranças de quando era criança. O líder da liga de vilões começa a entrar em um colapso à medida que suas memórias retornam, fazendo com que ele comece a agir por um impulso, mostrando sua evolução pouco a pouco enquanto luta contra o inimigo. Gigantomach chega finalmente no local destruindo tudo pela frente. Agora que eu parei pra pensar, a liga de vilões só tem 6 pessoas e o exército da libertação tinha mais de 100 mil. Sei lá, meio forçado eu diria. Shigaraki finalmente recobra suas lembranças de quando ele era criança, de quando ele sofria maus tratos do pai só porque queria ser um herói, de quando ele tinha que ver toda a sua família assistindo ele apanhar sem ajudá-lo, de quando ele despertou a sua individualidade e de quando ele matou a sua família inteira. Nesse momento, Tomura Shigaraki se liberta. Sem as amarras do passado e sem se importar com o futuro, tudo o que Shigaraki quer é destruir. O verdadeiro mal surge. Shigaraki mostra a real extensão de seu poder, sua evolução, uma individualidade capaz de desintegrar até mesmo o futuro. No fim, a liga de vilões vence. Gigantomachia, ao ver aquele poder assustador do Shigaraki, o reconhece como sucessor do Alphoran e Redestro se rende à liga. E assim como do lado dos heróis existe o símbolo da paz, do lado dos vilões existe o símbolo do mal. E nesse dia, Shigaraki se ergue como um novo símbolo que guiará os vilões a um futuro de destruição. Tempuximura, nome de vilão, Tomura Shigaraki. Individualidade, decaimento. E não só os seus membros, mas também a liga de vilões como um todo evolui. Um pequeno grupo de desgarrados fazendo bagunça pela cidade agora se tornou uma organização com integrantes espalhados pelo mundo inteiro prontos para insurgir. A liga se tornou a frente de libertação paranormal. Com as condições ditas pelo Doutor cumpridas, Shigaraki passará por uma nova evolução. A grande batalha entre a sociedade de heróis e a frente da libertação paranormal vai começar. Uma batalha de força e ideais. Uma batalha que vai mudar o mundo daqueles jovens. E assim termina os eventos da quinta temporada de Boku no Hero. Mas ainda falta mais uma história para contar. Durante o tempo do estágio com Endeavor, uma nova organização surge ameaçando acabar com a sociedade sobre-humana. Esse novo grupo é chamado de Human Rise. O seu líder, Fleck Turner, acredita que as individualidades são uma doença no mundo e a única forma de trazer o equilíbrio é se livrando dos humanos que possuem essas habilidades. Para isso, a Human Rise vai utilizar as Trigger Bombs ao redor do mundo para liberar um gás que é capaz de potencializar as individualidades ao ponto de fazer a pessoa perder o controle e se autodestruir com seu próprio poder. Fleck Turner faz a demonstração em uma cidade causando uma destruição no local. Milhares de pessoas foram mortas pelo uso de suas individualidades. Agora a Human Rise vai usar essa arma para acabar com a sociedade de heróis. Em resposta a esse grupo, a Associação de Heróis reúne os Pro Heroes ao redor do mundo para avançar contra um grupo terrorista. E dentre esses heróis, alguns alunos da UA que estavam estagiando nas agências também estão participando dessa invertida. Na primeira tentativa, os heróis se espalham pelas bases da Human Rise ao redor do mundo com o objetivo de capturar o seu líder. Deku, Todoroki e Bakuo invadem uma das instalações dos vilões e apesar de encontrarem alguma resistência, os heróis conseguem facilmente passar pelos guardas. Mas no final, eles não encontram nenhum líder e nem vestígio da bomba. As outras equipes ao redor do mundo também concluem com sucesso a sua missão de invadir as bases secretas da Human Rise. Mas, assim como um grupo do Endeavor, eles também não encontram nada o que deixa a Associação de Heróis pouco preocupada. Com uma arma tão poderosa quanto essa, se for assinada em uma grande cidade poderia causar o fim dos heróis. Enquanto isso, em alguma floresta qualquer, um homem chamado Alan Kay está fugindo com algo enrolado em um pano e dizendo que precisa entregar isso antes que o mundo seja destruído. Então, nos é apresentado o novo personagem que sempre tem que ter porque já não tem personagem suficiente que deveria ser melhor trabalhado. O nome do co-protagonista é Road Soul e ele é o mesmo de sempre. Ele não gosta de heróis porque, ah, sei lá, o backstory dele realmente pouco me importa. E não é como se a gente não tivesse feito isso mais de uma vez. Ele é só o personagem que vai dar o pontapé inicial na história e vai fazer o protagonista se envolver na trama principal. Road é um ajudante de ladrão. Ele é o responsável por transportar contra a banda de um local para o outro. E, em meio a uma missão, ele acaba encontrando o Deco, que estava passando um ladrão de joias. Deco e o Road acabam se vendo em uma trama muito maior quando o Road, sem querer, acaba trocando a maleta de joias que deveria entregar por uma maleta contendo documentos da Hillman Rice. Por causa disso, o delegado da polícia, que era um filtrado do grupo terrorista, acusa o jovem herói de assassinato em massa, fazendo com que Deco e o Road tenham que fugir do país enquanto a agência do Endeavor tenta descobrir o que está acontecendo. Ah, inclusive, nesse ponto da história, o Deco já consegue controlar o chicote negro, fruto do treinamento dele com o Endeavor. Com a polícia toda perseguindo o Deco e o Road, os dois passam um tempo fugindo, se escondendo, e desenvolvendo a velha amizade onde o Deco fala aquelas coisas clichês de heróis e faz com que a pessoa queira se tornar um herói também. Esse filme é cheio de clichês. Durante a fuga, Deco envia para Todoroki mensagens para que ele possa localizar o seu amigo. Até que, depois de muita enrolação, os dois são encontrados algumas vezes pelos vilões que querem pegar a maleta de volta e matar os dois garotos. E durante um embate em um desfiladeiro, Todoroki e Bakugou chegam para ajudar. Os vilões ainda tentam contra-atacar, mas os heróis são muito mais fortes. Na verdade, os três deram um grande salto de força desde que começaram o estágio com o Endeavor. Os vilões são facilmente derrotados, mas esses aí eram só capangas do Fleck Turner. Durante essa confusão, Deco percebe um compartimento secreto na maleta que eles estavam carregando. Dentro dele tinha um treco, sei lá o que é isso. E dentro desse treco, tinha um cartão de memória e um negócio que eu vou chamar de pendrive moderno. Enquanto isso, o líder da Hillman Rise faz uma transmissão ao vivo para o mundo todo, contando o seu plano, inclusive mostrando onde estão localizadas todas as trigger bombs. De começo, eu achei meio burro ele fazer isso. Mas o verdadeiro plano do Fleck era fazer com que os heróis do mundo inteiro se aproximassem das bombas para que eles fossem atingidos durante a explosão. Assim, acabando com todos os grandes heróis de uma só vez. Eu diria que inteligente, se não fosse o fato de que todas as bombas estão conectadas a um dispositivo capaz de desligar todas elas ao mesmo tempo. Achei meio burro. Deco Bakugou Todoroki Road descobre a localização do esconderijo onde estaria o computador capaz de desligar todas as bombas. E o Road também descobre que a pessoa que fez o pendrive moderno que é capaz de desativar essa arma foi o seu pai, que foi sequestrado quando ele ainda era criança pela Hillman Rise. Sim, eu pulei todo o backstory do personagem, mas não é como se isso fosse realmente importante. E o pequeno grupo de heróis vai até o esconderijo do vilão. Bakugou fica encarregado de se livrar dos capangas da entrada e acaba tendo que lidar com os gêmeos assassinos cujo individualidade deles são criar lâminas pelo corpo como se fossem serpentes afiadas. Bakugou tem grandes problemas para enfrentar os dois irmãos, já que eles se movem extremamente rápido e os ataques causam grandes danos no herói. Bakugou ainda tenta utilizar suas granadas para destruir o local e derrubar os escombros sobre os inimigos, mas eles injetam em si a mesma substância utilizada pelas bombas. Assim, as suas individualidades são potencializadas, fazendo com que seus corpos lêem mais lâminas e também melhorem a sua velocidade. Mesmo com a extrema dificuldade de revidar, Bakugou consegue segurar as lâminas e arremessar os dois irmãos contra uma montanha, fazendo com que eles fiquem presos. E aproveitando essa oportunidade, Bakugou usa seu ataque mais poderoso para dar um fim nessa luta. Dentro das instalações da Human Rise, Todoroki e Deco avançam, até que Todoroki fica para trás para poder lidar com mais capangas e um deles é um gigante. Eu não lembro do nome dele ter sido citado em algum momento. Enfim, esse cara aí. E a luta entre eles dois é bem ruim. O monstro derrotou o Todoroki em um rio subterrâneo e os dois ficam nessa graça até que eles são arremessados para fora de uma cachoeira. E usando sua habilidade especial, Todoroki acaba derrotando a criatura e é só isso mesmo. Leviathan é o nome do monstro, acabei de ver na Wikipedia aqui. E a luta final é entre o Deco e o Flash, que possui uma individualidade de refletir qualquer coisa direcionando a ele. E por causa disso, o Deco tem sérios problemas para enfrentar o inimigo, já que qualquer smash que ele use volta com a mesma força para cima dele. E desse jeito, ele não consegue nem tocar no Flash. Aí o motivo do Flash criar toda essa organização e querer destruir a sociedade de heróis é porque ele não recebeu um abraço quando ele era criança. É basicamente isso. É porque como a individualidade dele reflete tudo, as pessoas não conseguiam se aproximar e tocar nele. Enfim, essa é a motivação. E ele não recebeu um abraço. É isso. Deco acaba ficando bastante machucado, já que ele basicamente estava lutando contra o próprio One for All. Até que o Gold aparece no local dizendo para o Deco que ele deveria desistir. Ele não tinha como vencer. O Gold pega o pendrive moderno do bolso do Deco e vai até a direção do Flash. Como o Deco estava só o bagaço, ele não conseguia se levantar. Mas quando o Gold se aproxima do vilão, na verdade, era tudo parte do seu plano para pegar o vilão desprevenido e correr em direção à sala que estava o computador central. Nessa confusão, o Gold acaba sendo ferido, mas vai se arrastando até a outra sala. Enquanto isso, Deco se levanta, mesmo completamente machucado, para encarar o seu inimigo. Naquele momento, Deco aprende uma lição fundamental de qualquer protagonista de anime Shonen. Se o seu soco não consegue derrubar um inimigo, então você só precisa bater mais forte. Deco ativa 100% do One for All e nem adianta dizer que ele não estava 100% aqui e que isso aqui não é 20% não. Batendo cada vez mais forte, Deco vai cada vez mais conseguindo sobrecarregar a individualidade do Flash e fazendo com que seus golpes acertem o corpo do inimigo. E a luta é finalizada com a nova habilidade especial do herói. Cara, essa luta é muito boa, na moral. Eu já falei isso na outra temporada. As lutas dos filmes de Boku no Hero são muito legais, na moral. É muito bem animado. Enfim, voltando. Depois de derrotar o vilão, Deco vai até a sala de controle e Vicky Road conseguiu desativar as bombas. Os dois conseguiram salvar o mundo e a sua cidade de heróis. Bom, pelo menos até a próxima temporada. E esses foram os eventos de Boku no Hero, World Heroes Mission. E chegamos no final, não do anime, mas da nossa minissérie de vídeos envolvendo Boku no Hero. E eu agradeço demais todos vocês que acompanharam até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de assistir tanto quanto eu gostei de fazer esses vídeos. Apesar de ter dado muito trabalho e ter demorado meses pra ficar pronto, eu acho que valeu a pena. Eu gosto de fazer vídeos mais bem produzidos assim. O meu PC aqui não é muito fã de ficar 10 horas renderizando. Mas é isso. Eu também vou trazer a sexta temporada e talvez eu faça um compilado com todos os vídeos. Vai ser um especial de mais de uma hora cobrindo da primeira a sexta temporada de uma vez só. Por isso, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aí o que vocês acharam. Porque com essas simples ações vocês me ajudam a trazer vídeos como esse. Gente, de verdade, pode parecer besteira, mas inscrição e compartilhamento ajuda demais os canais aqui do YouTube. Se você gosta do conteúdo que assiste, dá essa focinha, não custa nada e permite que eu traga mais vídeos como esse. Cara, foram quase 7 meses de produção só pra esses 5 vídeos. Então, eu conto demais com seu apoio, de verdade. Muito obrigado, vocês são incríveis. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se cuidem.